Oi, queria estar falando sobre, rapidinho, Cosmopolitan Road, que foi um game que a gente desenvolveu em 2014, que se passa em várias cidades pelo mundo, tem uma física, uma mecânica bem diferenciada, procuramos fazer algo que não fosse, falar o português bem claro, o mesmo do de sempre, mas que tivesse diferenciais não só pelos ambientes, mas também pelas cidades e até a própria mecânica fosse diferencial em termos de objetividade, então é correr a polícia terá chegar em primeiro? Não, a gente já viu isso em outros jogos, mas é fazer com que cada um fosse baseado no contexto, então por exemplo, São Paulo, foi uma das cidades que a gente fez a modelagem, trabalhamos, tem a questão das lombadas, das ruas esburacadas, que você tem que tomar cuidado com as ruas estreitas, enfim, toda aquela irregularidade, né? Nova York, por exemplo, tomar cuidado com a polícia, então assim, cada parte da Inglaterra, de Londres, eu curti bastante ter feito ela, tem a questão de você ter que atravessar a via do trem antes que o mesmo te pegue, enfim, há várias dinâmicas e mecânicas que a gente procurou variar em relação ao contexto, ao level, tá? De cidade para cidade, passamos por, no caso aí, Jonesburgo, que é na África do Sul, a Islândia, enfim, passamos por diferentes lugares ao redor do mundo, mantendo não só uma questão visual de identidade, mas principalmente uma dinâmica diferente, dinâmica diferente em relação ao contexto e também ao veículo, que afetasse diretamente ao veículo, tá? Enfim. Cosmopolitan Road by Night, game aí, desenvolvido pela Camaleão, na Unity, totalmente gratuito, hoje na Play Store, tá? Eu, antes de falar de cada pista, na verdade, de cada ambiente, de cada level, aqui, pegando a Unity, eu gostaria de, primeiro, estar falando aí rapidinho sobre o veículo, tá? Ele tem sim, ele foi modelado em partes no 3D Max, tá? Parte por parte, que nem vocês estão vendo, totalmente aqui, low poly, ele tem sim toda a física, toda a física incorporada com relação à frição, aceleração, torque do motor, suspensão, o aerofólio não está aqui de enfeite, a questão da aerofólio e tudo mais, tá ok? Então, só passando esse adendo aí pra vocês, tanto na Camaleão, tá? Também tem um curso que ensina justamente a fazer toda essa parte, toda essa mecânica, que é o curso de corrida fundamental, né? Essencial e avançar multiplayer, tá ok? Então, só queria estar passando esse adendo aqui pra vocês. Então, vou falar rapidinho, mostrar, inclusive, a parte de mapeamento. Ao longo do game, tem vários skins que a gente, que aplicamos aí no veículo, então, ele não tem só aquele modelo basicão preto, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês rapidinho. Ó, o mapa aberto aqui, um wrap, né? Só pra que vocês vejam. Os materiais, tá? Então, aqui, no caso, são vários materiais. Esse é do carro, tá? Você quer o composto aí de vários elementos, de vários mapas de textura, bem como também efeitos, tá ok? Bem, dito isso, vamos agora fazer aqui um tour. Vou falar rapidinho sobre a pista. Ele tem nitro, tá? Ele tem nitro, só que o que acontece? Quando desenvolvemos esse jogo, a gente não ficou pensando apenas fazer algo tipo Need for Speed. Não, né? Na realidade, não. O que acontece? Se eu pegar aqui e mostrar pra vocês, fazer um tour, deixa eu tirar aqui e dar um, opa, e haja luz, tá? Não, cada ambiente, cada fase do jogo tem uma mecânica diferente do ambiente. O veículo é o mesmo, ok? Então, tem nitro, tem aceleração, tem toque do motor, freio, inclusive é freio ABS, você sente a diferença, etc e tal, tá? Tem os veículozinhos aqui de apoio lopólico, mas eu quero que vocês tenham o seguinte, tipo, bem, como sou paulista, né? Não foi tranquilo em minha vida inteira, né? Eu conheço praticamente todos os bairros de São Paulo. Então, as calçadas, o que que eu procurei me focar, né? Qual foi? O level de São Paulo, ele na realidade, só pra deixar bem claro, ele é um mix, por exemplo, da Vila Olímpia, que pra quem não sabe é como se fosse o Vale do Silício, né? É um desempenho de tecnologia que ficou aqui em São Paulo, tá ok? Tá sim, bem no low-poli, justamente porque é pra mobile, tá gente? A parte do centro, então, aquela parte da Praça da República, a parte lá do vulgo, como é que é o nome? Teatro Municipal, então, poxa vida, eu fui alternando entre essas áreas, né? Aqui, ó, Bom Retiro, aí peguei um pouquinho do Bom Retiro, tem igreja, né? Ó, vou pegar aqui pra vocês, tô mostrando aqui diferentes áreas. O level é bem grande, até a parte do ônibus, inclusive, a parte do, poxa vida, do ponto de ônibus, é exatamente idêntica aos pontos de ônibus de São Paulo, tá? Então, eu procurei me ater bastante à questão, poxa vida, desde as plaquinhas de rua, tá? Que nem vocês estão vendo, tá? Isso aqui não é textura, não, isso aqui foi feito mesmo, tudo em 3D, tá? Desde as plaquinhas de rua, calçada, guia, os fios, a fiação, sabe? Enfim, eu procurei, ó, tá aqui, ó, só pra que vocês vejam, tá? Que é 3D mesmo, não é mapinha de textura, Então, eu procurei ser bastante detalhista, né? Com relação a essa parte, tem áreas que, inclusive, deixa eu mostrar aqui, eu fui inspirado no bairro da Moca, o bairro da Moca, pra quem não sabe, é um bairro aí, aonde as principais indústrias, né? São Paulo foi uma cidade já muito industrial, muito forte, né? Então, pra quem não sabe, o bairro da Moca, ele tinha bastante indústria metalúrgica, no... até os anos 80, até o final dos anos 80, começo dos anos 90, o pessoal já foi se retirando, eu sei disso, porque, inclusive, eu trabalhei em algumas, tá? Então, só pra você que talvez não saiba, então, tem um mix aí de diferentes bairros, centro, Armênia, Vila Olímpia, etc, e tal, tá? Então, eu procurei fazer um mix de tudo isso, e a mecânica é muito simples, você parte de um ponto e tem que voltar pra esse mesmo ponto durante um determinado trajeto. O que é interessante no veículo? A placa dele, ao invés de ser uma placa convencional, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. O Porsche, ele tem um display na plaquinha dele, tá? Ele tem um display, aonde, se a pessoa não terminar o trajeto em X tempo, o carro explode, literalmente, tá? Então, você tem um X tempo pra percorrer um trajeto, tá? Tô só falando aqui, uma navegação simples pra que vocês vejam. E o que acontece? Não é tão fácil, por quê? Você não tem veículos nessa fase de São Paulo pra poder ultrapassar. Não tem, então tudo bem. Só que, o que acontece? Não é tão fácil, por quê? Porque, por exemplo, não sei se você já dirigiu algum carro que tenha um pouquinho mais de aceleração, tipo um carro 2.0, ou mesmo esportivo, se você, até mesmo um carro de passeio simples, se você passar com tudo, por exemplo, uma lombada, meu amigo, seu carro voa, entendeu? Principalmente dependendo do tipo da lombada. Então, o que acontece? Essa parte de física com relação ao terreno, irregularidade, lixo, inclusive, deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Eu procurei, tem ruas em São Paulo, tem ruas, né? Tem lugares e lugares, né? Mas, deixa eu pegar aqui e jogar o trash, jogar aqui o lixo. Opa! Flash. Por que o que acontece? Tem lugares aqui em São Paulo que tem bastante lixo, tem a parte de comércio, periferia. Ó, procurei, tá aqui, ó. Procurei justamente, ó, o lixinho. Esse lixo aqui tem colisão, então, se você bate, você perde performance do carro, você perde, dependendo da velocidade, você perde aí, é... puxa vida, o controle sobre o mesmo, farol, os faróis funcionam, não estão de enfeite, não estão aqui bonitinho. O ponto de ônibus, que nem vocês estão vendo, né? Então, eu procurei aqui, ó, de forma aí bastante, os comércio, a parte periférica, né? A parte de periferia mesmo, gueto. Então, eu procurei também jogar isso, né? Junto aqui com o pessoal da Camaleão. Os carros e veículos estão bem low-poli, porque, sabe como é que é? O jogo de corrida, você não pode carregar muito, principalmente se for pra mobile, né? Igreja e tudo mais. Enfim, então, você, o que acontece? Parece que é fácil, mas dirigir um carro esportivo não é tão fácil, não. Você se mata facinho, se você não tiver, é... puxa vida, se você não tiver aí, uma boa noção de espaço, tempo e velocidade, tá? Então, se você não conhecer bem o veículo, você se estrepa todinho. E aqui não é diferente. Então, como em São Paulo, você sabe, tem não só as lombadas, mas tem, dependendo do bairro, e eu fiz bairros, partes aqui, nesse level, que tem buraco, que tem lombar, irregularidade, tem calha, enfim. É um sururu total, né? Então, procurei aí, enfim, justamente trazer um pouco do que é real, né? Do que temos aí no dia a dia, pra poder dificultar a vida. Então, você tem o timing, você tem aí um ambiente totalmente irregular, né? E você tem que controlar uma fera selvagem chamada poche, tá? Então, foi mais ou menos isso que eu procurei aqui transmitir no level de São Paulo, que eu gostei, deu bastante trabalho com todos os ambientes, e tal, né? ficou bem legal, ficou bem interessante, procurei, olha só, tem alguns carros, todos os carros e veículos, eu não coloquei, colocar qualquer um, muito pelo contrário, todos os carros são correspondentes ao seu determinado país ou região, tá? Todos os carros e veículos. Então, o que você encontra num level como São Paulo, você não vai encontrar em outro, como, por exemplo, da Inglaterra, ou de Nova York, entendeu? Algumas, ó, esses bloqueios aqui eu coloquei também, esses cones, justamente porque é algo que faz parte de São Paulo, muitas vezes, dependendo do dia, a rua é bloqueada, enfim, tem toda essa parte aqui também, tá ok? Então, isso aqui é basicamente o que eu tenho pra falar da parte de São Paulo pra vocês. Os prédios são bem low-poly, tá? Porque como é um game pra mobile, e justamente pra não se perder, como eu poderia dizer, deixa eu dar um zoom out aqui do ambiente, justamente pra não perder a performance do veículo, né? O que acontece? É muita informação no curto espaço de tempo, tá? Só pra mostrar aqui pra vocês o nível de detalhes, tá? Então, o que acontece? Você joga aí, poxa vida, se você deixar a coisa muito high-end, você vai acabar, enfim, o seu jogo só vai rodar em dispositivo de ponta, né? E a ideia é que ele rode pelo menos no maior número de dispositivos possíveis. Então, só mostrando aqui pra vocês, tá? Esse aqui, na realidade, ele tá em, é sete vezes maior que isso aqui, eu vou até abrir, esse aqui tá incompleto, né? Esse mapa aqui, porque eu fiz três mapas diferentes diferentes de São Paulo, tá? Esse aqui é só um deles. Nos outros vídeos, eu vou estar falando sobre cada lérvore de cosmopolita. Esse foi só um, poxa vida, um tour rápido pro São Paulo. Esse aqui, esse aqui foi a primeira fase de desenvolvimento, tá? E aí, são dez fases, tá? Passa por vários países do mundo. Eu vou, nos outros vídeos, eu vou estar falando sobre cada uma delas. delas.